Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia e aí como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar hoje, né, aí novamente de Cacau Schwartz. Vamos falar aí de Cacau Schwartz. Falar o nome da Cacau, dá uma vontade de tomar um cafezinho. É, sabe por quê? Eu também, ó. É, temos algumas coisas em comuns, né? Mas como tem resenhista aí, né, que fala mal porque ela fuma, né, gente? Mas antes de falar sobre o assunto, quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like aqui, ó, se inscreva, vai, se inscreva aqui, ó, deixa aquele super likezão aí para nós e vem somar com a gente, vem somar com a gente, vem com nós, você tem que vir com nós. Gente, vamos falar aí, Cacau Schwartz, manda tchau para as recalcadas, manda tchau aí para a inveja, assim, gente. Por quê? Pessoas que resenham, né? Resenham não, né? Porque resenhar, você só vai falar que tá ali no conteúdo. Tem gente que xinga, que critica, fala do cigarro, fala que ela tem boca podre, fala que só sai podridão, que tá pepê, que papapá, tipo aquelas pessoas que, além de mentir, aumentam e acrescentam, acrescentam muitas coisas, né, aonde não tem. Então, né, eu fico pensando, sabe que essas pessoas teriam vontade, assim, de ter a vida aí que a Cacau tem, né? Porque ela de boa, ela não esquenta a cabeça, não tá nem tchum, gente, ela manda o povo que fala mal dela, ó, ó. É. Muitos canais têm que aprender isso daí, viu, gente? Fazer igual Cacau faz, tá? Não dá biscoito, não dá ibope, tá? Não dá trela, não se doa, não se doa, tá? Esse dia aí, teve, né, aí o canal Fubá Online, que ele tava muito triste com ataques. Fubá Online não tem que dar, nem que falar que tá sendo atacado, né? Não tem que dar ibope, porque essas pessoas não têm tantas visuas, assim, então as pessoas não vai ver, né? Não é todo mundo que vai ver. Quem vai ver, geralmente, é o povo que gosta de ver, né? Pegar fogo no parquinho, né? É o povo que gosta de ver aí o rebosteio feito, né? Então, gente, aprende com Cacau Schwartz, não dá trela, não dá bola. Pra ter uma ideia, Cacau, ela é assim, se a pessoa for lá levar conversa, ela dá tchau, porque ela não quer saber, entendeu? Então, muitos canais têm que aprender a fazer igual Cacau Schwartz. Faça igual Cacau. Manda esse povo que gosta de denegrir, aumentar e acrescentar pra aquele lugar, gente. Manda pra aquele lugar. Nem dá visu, nem dá visu, entendeu? Assista o que é do bem, o que vocês sabem que é do mal, que é pra derrubar as pessoas, pra deixar as pessoas tristes, sabe? Porque, assim, ó, tem pessoas que são fortes, elas não vão se abater com essas coisas. Mas tem pessoas, tem canais aí que as pessoas, elas têm um sentimento, assim, são muito sentidas. Então, isso acaba abalando elas, né? Acaba abalando. Agora, agora eu pergunto, por quê? Mulher que fica com o rabo de fora, ninguém fala, né? Mulher que apanha, volta com o marido, o povo não fala. Mulher que vem aqui, denigra a imagem do marido, né? Que fez isso e isso com ela, mas tá junto, ninguém fala, né? Tem muito essas mulher que faz vídeo tomando banho, né? Ninguém fala. Então, por quê, né? Só pega o lado, os canais bons, os canais que têm alguma coisa pra ensinar, pra acrescentar. Porque o canal da Cacau Schwartz, ela incentiva muitas mulheres, né? Porque quem assiste, às vezes, tá com desânimo aqui, aí vai lá assistir o vídeo e dá aquela animada, né? Porque você vê, é tão bonito que você acaba, entendeu? Se incentivando, incentivando as pessoas aí a fazer muitas coisas. Limpar a casa, limpar o quintal, entendeu? Ir lá fazer um cafezinho, né? Tomar um leite, né? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tá desanimada, tá frustrada, tá daquele jeito, assim, e, querendo ou não, você assistindo, parece que incentiva daquele up, daquele ânimo, né? Então, é isso que eu tenho que falar. Faça igual o Cacau Schwartz. Dá tchau pra inveja, dá tchau pro recalque, tá bom? Não se abale aí, tá? Com críticas desconstrutivas. Porque de construtivas, gente, me desculpe, tem muita resenhista aí, que de construtivo não tem nada, tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem com a gente, vem com nós. Você tem que vir com nós. Beijo, tchau, tchau.